É o bloco Cajá Folinha aqui no Carnaval do São João dos Pátios A Juliana é o bloco Cajá Folinha Chegando aqui no canal, meu irmão Júlio César no bloco Cajá Folinha Em nome da Pesta, a maior do Nordeste Acaba de chegar aqui no corredor da Folinha O bloco Cajá Folinha Chegando aqui no corredor da Folinha O bloco Cajá Folinha acaba de chegar aqui Vai passando aqui no corredor da Folinha O bloco Cajá Folinha Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Minha vida temido a ser Um sergio Um sergio Um sergio Um sergio O que eu passei Com você Com você Com você Você pode ser Viado O que você vai Minha vida temido Beijo, beijo